Vamos repercutir as operações policiais na região. Começamos com o Manhã Sul. Tá vendo aí, ó? Imagens, né? Da movimentação aí, da preparação das forças de segurança. Essa aí é a operação colheita. A ação foi deflagrada na manhã dessa sexta-feira. O objetivo é cumprir 19 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em cidades mineiras e também ali na divisa, né? No Espírito Santo. Roberto Tomás tá chegando com detalhes dessa operação. A operação colheita, Tomás. Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo de bom pra você e nossos telespectadores. Essa sexta-feira, Nico, a polícia da região, a polícia civil, né? Da região lá de Manhã Sul, cumpriu também, juntamente com a polícia de Ponte Nova, 19 mandados de busca e prisão e também 17 de busca e apreensão lá na região. Segundo informações da polícia civil, esses mandados de prisão eram contra um homem que ele era especialista, preste bastante atenção em comandar o tráfico de drogas de dentro de uma cadeia, de dentro da prisão. Segundo essas informações, a polícia já estava com o nome desse homem e depois de tudo apurado, as cidades que, segundo ele aplicava, né? Ele comandava o tráfico de drogas, a polícia também conseguiu apurar que era uma rede, né? Então, não era tráfico organizado de drogas. Então, a polícia começou a fazer as investigações, cruzar dados e aí descobriu que algumas cidades da região eram comandadas por esse homem. O objetivo de cumprir esses 19 mandados de busca e prisão e 17 de busca e apreensão nas cidades de Manhã Sul, Reduto, Martins Soares, Simonésia, Raul Soares, Nova Lima, na Grande BH e na zona rural de Iuna, no Espírito Santo. Os alvos são traficantes de drogas que agiam na zona da Mata Mineira e eram coordenados por esse suspeito, um criminoso que está preso na cidade de Ponte Nova. Portanto, ele comandava tudo através lá da prisão. Nós ouvimos o delegado Silvério Rocha, que deu outros detalhes sobre essa operação na manhã de hoje, denominada Colheita. Essa operação disse a desmantelar uma organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e foi identificada a partir de investigações realizadas pela delegacia regional de Ponte Nova quando foi verificado que um preso aqui da região de Manhã Sul custodiado no complexo convenciário de Ponte Nova lá gerenciava o tráfico de drogas aqui na região e a transcrição para Ponte Nova começava a sua influência também lá na cidade de Ponte Nova. Foi identificado que comparsas traziam drogas de São Paulo até um sítio em Una, no Espírito Santo e de lá essas drogas eram distribuídas. Até o momento já foram concluídos sete mandados de prisão e foi apreendido um fio de maconha, uma arma de fogo e as diligências ainda estão em curso. Essa história não termina por aí, viu, Nico? Porque, segundo informações apuradas pela Polícia Civil esse suspeito também, ele mantinha uma pequena operadora de telefonia dentro da prisão. Segundo informações, a polícia quer descobrir como é que ele conseguiu manter dentro da cela alguns aparelhos celulares e, segundo informações, ele alugava esses aparelhos celulares para os outros detentos ligarem, fazerem ligações para fora do presídio. Então, a polícia também vai investigar essa situação e, segundo o aluguel, de cada ligação, ele cobrava por isso um valor X sobre essas ligações. E também mantinha para a lavagem do dinheiro da organização criminosa, do tráfico de drogas, ele fazia algumas operações com o câmbio. Então, a polícia quer saber, a Polícia Civil vai abrir detalhes ainda sobre de como, o que funcionava, o que a empresa ele mantinha para poder fazer a lavagem de dinheiro, que não era uma quantidade pequena, não. Como todos acompanham aí nas imagens do Nico. É, a gente viu ali muita coisa, né, Tomás? 40 mandados cumpridos pela Polícia Civil, né? E aí está falando assim, de Minas do Espírito Santo, porque amanhã a sua, a gente sabe, está bem ali no ponto já da divisa, né? É, passando lá com o Manhoaçu, é o caminho mais exato para sair no Espírito Santo, aquelas primeiras cidades ali do Espírito Santo, né? Então, acaba por ser uma região de fronteira, a gente fala fronteira, que é divisa de estados, né? Às vezes, por ter uma rodovia também federal importante, acaba que o fluxo de coisas ruins, ele passa, né, com maior volume, né? Com maior frequência. Mas a polícia trabalhou, agiu, tem agido e está aí a Operação Colheta, que, sem nenhum trocadilho, traz colheitas boas aí para o sistema judiciário. Agora, o trabalho da polícia é feito, pega os envolvidos, as diligências continuam, né, outros desdobramentos, e isso tudo, então, é encaminhado para a justiça, que vai dar prosseguimento. Obrigado a Roberto Tomás pela informação. Daqui a pouquinho ele está de volta no BG. Boa sexta-feira para nós, Tomás. Excelente trabalho para você. E aí E aí E aí E aí